O curso do Saber Direito desta semana é sobre processo civil. A advogada Bianca Alvarenga Gonçalves apresenta nas aulas as inovações do novo CPC. Fala sobre os princípios, procedimento comum, cumprimento e execução de sentença. E você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos à nossa terceira aula sobre o novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a fase de cumprimento de sentença e a execução de títulos extrajudiciais. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a fase de cumprimento de sentença. A fase de cumprimento de sentença é mais uma fase do processo de conhecimento. Anteriormente, antes da reforma de 2005 no Código de Processo Civil, essa fase era um processo autônomo. Já no CPC antigo de 1973 já houve essa reforma, passou a ser apenas mais uma fase do processo de conhecimento e no novo CPC isso foi mantido. É o que chamamos de processo sincrético, em que o procedimento, a fase de conhecimento do processo e a fase executória de cumprimento de sentença, elas formam um único processo, a unicidade do processo nesse caso aí. A fase de cumprimento de sentença, ela vai se iniciar após o trânsito em julgado da decisão e ela está prevista a partir do artigo 513 do novo Código de Processo Civil. É uma fase complementar do processo em que se formou o título, né? No processo de conhecimento vai se formar o título executivo judicial e no processo de, na fase de cumprimento de sentença, nós vamos executar, é a fase executória, como eu disse na aula anterior, dos títulos judiciais. A fase de cumprimento de sentença, são aplicadas subsidiariamente as regras do processo de execução. Isso está lá já no artigo 513 do Código de Processo Civil. Essa nova fase, ela só vai se iniciar a requerimento do exequente, tá? Ela não se oficia de ofício pelo juiz, o juiz não pode, transitou o processo de injulgado, retornou o processo à origem, o juiz não pode intimar o réu para efetuar o pagamento. O juiz vai intimar o exequente para que dê andamento ao processo. Então, é o exequente quem vai fazer um pedido lá de cumprimento de sentença, solicitando que o réu, ou executado, não necessariamente o réu, cumpra o que foi determinado em sentença. Depois da iniciativa do credor, o processo pode prosseguir por impulso oficial, tá? Mas a iniciativa é indispensável, o que é muito bom, porque nós já tivemos, na vigência do CPC anterior, algumas, alguns probleminhas com relação a isso aí. Muitas vezes, o processo tramitava sentença, recurso apelação, recurso especial. Quando o processo voltava, o juiz já mandava penhorar bens do executado. Isso já aconteceu algumas vezes. E não é assim que vai acontecer, por quê? A fase de cumprimento de sentença só vai se iniciar a requerimento do credor, tá? Depois ela pode seguir por impulso oficial. Mas antes disso, vai ser, vai se processar a requerimento do credor. E aí o credor tem que fazer uma petição, né, nos autos do mesmo processo, não é um processo distinto, é uma nova fase do mesmo processo. Então, nos mesmos autos, o credor vai peticionar, de acordo com o que está lá no artigo 523 do Código de Processo Civil. É o artigo em que diz que a fase de cumprimento de sentença iniciar-se a requerimento do credor. Então, ele vai peticionar e os requisitos dessa petição de cumprimento de sentença estão lá no artigo 524, tá? Um dos requisitos é que o autor instrua o pedido de cumprimento de sentença com uma planilha atualizada do débito, um demonstrativo do débito, dos juros, da taxa de juros utilizada, da forma de correção monetária, tudo ali. Então, o credor, ele tem que apresentar, nesse pedido de cumprimento de sentença, uma tabelinha dos cálculos realizados, né? Não pode simplesmente pedir que o réu cumpra a sentença. Tem que discriminar o que ele está pedindo ali nesse cumprimento de sentença. Feito o pedido de cumprimento de sentença, o devedor vem ser intimado para pagar em 15 dias, tá? Ele é intimado para pagar em 15 dias e depois desses 15 dias, em prazo conta corrido, tá? Ele tem mais 15 dias para impugnar o cumprimento de sentença, tá? A intimação do devedor para cumprir a sentença pode se dar na pessoa do seu advogado, por meio do diário oficial, diário de justiça eletrônico, como é o mais comum que se ocorra, tá? A não ser que ele não tenha advogado constituído nos autos, ele pode ser intimado pessoalmente para cumprir a sentença. Isso está lá no artigo 513, parágrafo 2º, tá? Do novo Código de Processo Civil. Se, no prazo de 15 dias, o devedor não efetuar o pagamento, o que que acontece? Eu não cumpri a sentença, pode ser uma obrigação de fazer, mas se ele não efetuar o pagamento, ele vai, sobre o valor, vai incindir a multa de 10%. É o antigo artigo 475J do CPC de 73. Agora, esse é o artigo 523, parágrafo 1º, tá? Se ele não pagar em 15 dias, ele vai incindir sobre o valor devido a uma multa de 10%. Mas, pode ser que, nesse prazo de 15 dias que ele tem para pagar, ele faça uma impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo para impugnação, na verdade, vai começar a fluir após o transcurso dos 15 dias, sucessivamente. Mas, nada impede que o réu apresente essa impugnação antes. Se, na sua impugnação, ele pedir um efeito suspensivo e oferecer uma garantia, então, o procedimento vai ser suspenso, não vão haver, ele não vai sofrer nenhum tipo de constrição de bens, não vai ter oficial na casa dele penurando nada, não vai ter bastante jude, mas só e somente só se houver a concessão do efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, apesar da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, os meios para a satisfação da dívida vão poder acontecer de qualquer forma, tá bom? Então, após o transcurso do prazo de 15 dias, ou mesmo antes, como eu já falei, o devedor vai poder oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, independente de penhora ou depósito. Repito, só haverá a necessidade de penhora ou depósito se o devedor quiser pleitear o efeito suspensivo do cumprimento de sentença. Então, no final das contas, o devedor vai acabar tendo 15 dias, mais 15, para oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença. 15 dias para pagar, momento em que ele também já pode oferecer a impugnação ao cumprimento, e mais 15 dias para oferecer a impugnação ao cumprimento. No final, ele terá 30 dias. No artigo 525, parágrafo 1º, o CPC lista alguns temas que podem ser alegados na impugnação ao cumprimento de sentença, quais sejam falta ou anulidade de citação, ilegitimidade, inexequibilidade do título, penhora incorreta, excesso de execução, incompetência ou qualquer causa modificativa, extintiva do direito do autor, do exequente, no caso. Sobre o cumprimento de sentença, nós temos uma pergunta interessante dos telespectadores. Vamos dar uma olhada? Qual o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença? Como eu acabei de falar, o prazo para oferecimento da impugnação é de 15 dias, contados a partir de fim do prazo para o pagamento da dívida. Então, no final das contas, como eu disse, o devedor acaba tendo um prazo de 30 dias para impugnar. Ele pode simplesmente pagar em 15 dias, depois impugnar, ou ele já pode impugnar e oferecer uma calção, pedindo efeito suspensivo para que não haja nenhuma constrição de seus bens. Mas aí, o prazo que o CPC dá é de 15 dias. Mas somando esse prazo de 15 dias, com o prazo de 15 dias para o pagamento, ele acaba tendo 30 dias. A impugnação ao cumprimento de sentença, diferente dos embargos do devedor lá no processo de execução, ela é feita nos próprios autos. É tudo nos mesmos autos. Cumprimento de sentença, impugnação ao cumprimento de sentença, nos mesmos autos. E, como eu disse, só haverá efeito suspensivo se tiver garantia do juízo. Isso está lá no artigo 525, parágrafo 6º, tá? No artigo 525, parágrafo 1º, como eu já falei, tem as matérias que podem ser impugnadas, né? No cumprimento de sentença. E, no artigo 525, parágrafo 12, nós temos uma questão interessante. Ele prevê que o título, que é a obrigação, constituída em título executivo, fundada em lei, ou ato normativo considerado inconstitucional, é inexigível, tá? Então, se o autor tem, foi preferindo uma decisão que transição é julgada em favor do autor. E essa decisão, ela vai de encontro à decisão do STF, que determinou que aquilo é inconstitucional, esse título vai ser inexigível, tá? Interessante, é uma alteração, uma questão que não tínhamos no CPC de 73. O cumprimento de sentença, ele é apenas uma continuação, um prosseguimento da fase cognitiva. E, por se tratar de um prosseguimento da fase cognitiva, não é permitido, tá? No cumprimento de sentença, executar pessoas que não tenham feito parte da LIDE, da LIDE principal, ali, no começo do processo. Então, isso não pode acontecer. Então, vão vir uma ação contra fulano, fulano foi condenado, só vão poder requerer o cumprimento de sentença, execução da sentença em face de fulano, tá? Ninguém mais. Ah, eu tinha esquecido de colocar os fiadores, por exemplo. Perdeu a chance. Tinha que ter feito isso antes. Não vai, não é agora, aqui no cumprimento de sentença, que você vai pedir a inclusão dos fiadores para executá-los, ok? Teve, nesse novo Código de Processo Civil, nós tivemos um aperfeiçoamento do conceito de títulos judiciais, tá? Que são aqueles hábeis a autorizar o cumprimento de sentença. Esses títulos estão lá no artigo 515. O código anterior conceituava esses títulos do artigo 515 como títulos extrajudiciais. Mas, eles são, o crédito, né, nesses títulos, ele é aprovado por uma decisão judicial. Então, por isso, eles passaram a ser chamados de títulos judiciais. São eles, decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Autocomposição extrajudicial também, desde que a decisão seja homologatória. É, formal incertidão de partilha. Crédito auxiliar da justiça, por exemplo, cursos, emolumentos e honorários. Sentença penal transitar em julgado. Sentença arbitral. E sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso está lá no artigo 515, incisos. São os títulos tidos por judiciais pelo novo Código de Processo Civil. A competência para o cumprimento de sentença é sempre do juiz que processou a causa. Por quê? Porque não passa de uma outra fase do processo de conhecimento. Então, vai ser, o pedido vai ser feito, o pedido de cumprimento de sentença vai ser feito nos próprios autos, nos mesmos autos, perante o mesmo juiz que processou a causa. Tá? Existe no novo CPC uma previsão sobre o protesto, tá? De títulos. Vamos dar uma olhadinha numa pergunta sobre isso? O credor pode protestar o título judicial? Pode sim. É uma inovação do novo Código de Processo. Na verdade, isso já era permitido anteriormente, mas não estava escrito no Código. Agora, nós temos essa previsão expressa pelo Código de Processo Civil, tá? Mas, para protestar, nós temos uns requisitos. A decisão já deve ter transitado em julgado. O autor já deve ter requerido o início da fase de cumprimento de sentença. Passados os 15 dias, o réu não efetuou o pagamento. Nesse caso, pode sim haver o protesto do título judicial, tá? Pode haver também o protesto do título extrajudicial. Nós vamos falar daqui a pouquinho, quando estivermos falando do processo de execução. Ok? Todas as matérias relativas à validade do procedimento e atos executivos, deverão ser arguídas no mesmo processo. Isso está lá no artigo 518, tá? Só voltando um pouquinho, com relação à pergunta, a possibilidade de protesto do título está no artigo 517, tá? Eu havia esquecido de falar. Então, lá no artigo 518, o artigo 518 nos diz que as matérias relativas à validade do procedimento e dos atos executivos deverão ser arguídas no mesmo processo. Então, não tem nada de incidental. É sempre na mesma, nenhum incidente. Sempre no mesmo processo, tá bom? Pode ser que no prazo, que antes de requerido o pagamento, o início da fase de cumprimento de sentença pelo autor, o réu efetue o pagamento espontaneamente. Quando o processo retorna dos tribunais, houve o trânsito injulgado, o processo volta para a origem. Normalmente, o juiz intima as partes para que se manifestem em cinco dias. É a ocasião em que o autor vai requerer o cumprimento da sentença. Mas pode o réu espontaneamente efetuar o cumprimento da obrigação. Isso está lá no artigo 526. É o pagamento espontâneo da condenação pelo réu, tá? É bom porque os juros vão deixar de correr, a atualização monetária também, né? E ele não vai correr o risco de forma nenhuma de incindir a multa de 10% lá do artigo 523, parágrafo 1º. Ok? Nesse caso, se o réu efetuar o pagamento espontâneo, assim como o autor lá no pedido de cumprimento de sentença, ele vai ter que juntar planilha discriminando os valores, tá? Todos os valores vão ser discriminados, o índice de atualização utilizado, taxa de juros. Então, ele também tem esse ônus se ele efetuar o pagamento espontaneamente. Efetuado esse pagamento espontâneo, o autor vai ser ouvido, tá? No prazo de 5 dias, para dizer se concorda ou não. Ele vai poder impugnar o valor. Impugnado o valor, o réu deve ser intimado, novamente, para efetuar o pagamento da diferença em 15 dias, sob pena da extinção da multa. O código não é muito preciso quanto a isso. Ele já disse que o autor vai impugnar, se o autor impugnar, no juiz já vai efetuar a constrição de bens do réu. Mas não é bem assim que deve acontecer na prática, né? O réu vai ter que ser intimado para, novamente, em 15 dias pagar o saldo remanescente, acrescidos de juros e correção, com certeza, mas sem a multa do 523, parágrafo 1º, que só deverá incindir se ele, por acaso, deixar de efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inclusive, ele vai poder impugnar esse valor do que o autor informar também, né? Vai ser uma nova impugnação ao cumprimento de sentença com relação apenas àquela parcela controvertida, tá? Pode ser, assim, é permitido o cumprimento provisório das sentenças, tá? Isso está lá no artigo 520 do Código de Processo Civil. Vai acontecer o cumprimento provisório quando não tiver recurso pendente de análise com efeito suspensivo. Então, desde que os recursos, eventualmente, interpostos não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, pode haver o cumprimento provisório da sentença, tá? No caso de decisão parcial de mérito, relembrando aqui o que nós falamos na aula anterior, o cumprimento não vai ser provisório, tá? Vai ser definitivo, ok? Pode pedir o cumprimento definitivo da sentença, só que vai ter que fazer a instrução do processo, porque parte do processo vai estar lá, pode ser que seja no tribunal julgando, pode ser que seja em outra fase. Então, cabe o cumprimento definitivo se for de decisão parcial de mérito, mas se for de sentença que ainda não transitou em julgado e da qual não pende recurso de efeito suspensivo, né? Que o recurso esteja apenas, tenha recebido apenas com efeito devolutivo, como é o caso, por exemplo, do recurso especial, em alguns casos na apelação. Então, se não tem recurso com efeito suspensivo, o réu pode, o autor pode pedir o cumprimento provisório da sentença. Para isso, ele vai precisar fazer uma petição, peticionar ao juiz competente, né? E se os autos forem físicos, ele vai ter que instruir com as cópias obrigatórias, que estão lá previstas no artigo 522. Por quê? Se o processo está lá no STJ, ou está lá no tribunal, como é que vai fazer para executar aqui, né? Na origem. Então, ele tem que instruir com as peças obrigatórias. Como eu já falei, somente em face de recursos desprovidos de efeito suspensivo, tá? A iniciativa e a responsabilidade pelo cumprimento provisório é do exequente. Ok? E se por acaso a decisão, a sentença, né? Que concedeu, que foi procedente para o autor, for reformada depois, né? Vai caber a ele, e ele vai se responsabilizar por essa perda superveniente, tá? Ele vai se obrigar a reparar os danos sofridos pelo executado. É até por isso que o artigo 520, no inciso 4º, ele prevê a necessidade de calção para levantamento de valor depositado em fase de cumprimento provisório de sentença, tá? Para quê? Para que o executado, se vencedor no recurso, não sofra maiores prejuízos. Essa calção, ela vai ser dispensada em alguns casos apenas, né? E os casos de dispensa estão lá no artigo 521. Quais seriam esses casos? Se o crédito for de natureza alimentar, se o credor demonstrar situação de necessidade, tá? Ele não tem como garantir, não tem como prestar a calção, ele precisa levantar aquele dinheiro. Se tiver pendente um agravo em recurso especial ou extraordinário, e também se a sentença estiver em consonância com o súmulo ou jurisprudência ou recurso repetitivo dos tribunais superiores, tá? Nesse caso, de pender agravo de instrumento, por que é que é dispensável? Acredito que o legislador pensou assim, é dispensável a calção porque a possibilidade de reforma lá no agravo em recurso especial que não foi admitido é muito menor, é muito pequena. Então, nesse caso, a calção também é dispensada, tá? Isso está lá no artigo 520, inciso 4º, já falei, né? Na faixa de cumprimento de sentença provisório, são cabíveis também a multa por descumprimento, por não pagamento no prazo e os honorários advocatícios, tá? E aplicar-se-ão ao cumprimento provisório de sentença, as disposições que lhe couberem quanto ao cumprimento de sentença, ok? Então, é isso que tínhamos a falar sobre o cumprimento da sentença, né? Vamos passar agora ao processo de execução, que é diferente do cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é mais uma fase do processo cognitivo. O processo de execução, por sua vez, é um processo, um novo processo, um processo distinto que visa executar os títulos extrajudiciais. Então, essas foram as pequenas considerações que fizemos sobre o cumprimento de sentença, que nada mais é do que mais uma fase do processo cognitivo, né? Vamos passar agora à análise do processo de execução. O processo de execução, ele visa a execução daqueles títulos extrajudiciais, né? Ele está previsto a partir do artigo 771 do Código de Processo Civil. O título executivo é aquele em que há uma dívida líquida, certa e exigível. No processo de execução, não vai haver a discussão sobre o débito. Não há um conteúdo cognitivo, né? Então, o título tem que estar formado, sendo líquido, certo e exigível, e aí o exequente vai tentar buscar a satisfação do seu crédito por meio desse processo executivo. Sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, há previsão no artigo 783 do novo Código de Processo Civil. É importante lembrar que simples operações aritméticas necessárias para se chegar ao valor devido não tiram a executoriedade do título. Ele permanece sendo um título executivo, ok? As espécies de títulos executivos estão previstas lá no artigo 784 do novo Código de Processo Civil. Alguns exemplos são a letra de câmbio, nota promissória, cheque, debênture, tá? Duplicata, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Também é um título executivo, assim como um documento particular assinado por duas testemunhas. Observem que para o documento particular ser configurado, configurar-se um título executivo, ele precisa ter a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Senão, ele não vai ser considerado um título executivo, tá? Um contrato garantido por hipoteca, penhora, anticrese ou outro direito real também é um título executivo. Contrato de seguro de vida em caso de morte, crédito decorrente de foro e laudêmio, etc. São várias as opções, todas elas estão previstas lá no artigo 784 do novo código de processo civil, tá? A petição inicial da ação de execução de título extrajudicial será proposta no juízo competente, observando-se o disposto lá no artigo 781 do código de processo civil, tá? Em regra, a execução será proposta no foro de domicílio do executado, no foro de eleição, né? Contido, por exemplo, no contrato assinado pelo réu executado e por duas testemunhas, ou ainda no local de situações dos bens a eles sujeitos. mas pode ser que a execução seja proposta em outros locais e tudo isso está lá no artigo 781 do código de processo civil, tá? Se tiver mais de um devedor com domicílios diferentes, a execução pode ser proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente, tá? Ao as disposições do novo CPC sobre a execução, o processo de execução, a partir do artigo 771, elas são aplicadas aos procedimentos especiais de execução e ao cumprimento de sentença de forma subsidiária, ok? Inclusive falamos disso quando começamos a falar lá do cumprimento de sentença. lá no artigo 914 do novo código há previsão da defesa do executado, tá? Que seriam os embargos à execução. Os embargos à execução eles serão uma ação autônoma que visará desconstituir o crédito alegado na ação de execução com título executivo. esses embargos eles serão opostos no prazo de 15 dias, tá? A partir de que momento? Proposta à execução haverá a citação do réu para pagamento em 3 dias. E aí, a partir de quando começa a correr esse prazo para os embargos à execução? A partir do momento, na verdade vai depender da forma de citação de acordo com o que está disposto lá no artigo 231 do Código de Processo Civil. Os embargos à execução eles poderão suspender a execução, mas apenas em uma hipótese, qual seja? Quando houver depósito ou calção. Então, para que haja suspensão da execução precisa haver uma garantia, tá? nos embargos pode o executado oferecer uma garantia e pedir a concessão do efeito suspensivo, ok? Os embargos do devedor ou embargos à execução, eles serão distribuídos por dependência à ação de execução, tá? Não é no mesmo processo como o cumprimento de sentença, mas serão distribuídos por dependência, o prazo como eu já falei é de 15 dias, né? E vai suspender só na hipótese em que o devedor, o executado oferecer uma calção, tá? O executado também pode se opor à execução por meio da exceção de pré-executividade, tá? Para propor essa exceção de pré-executividade, o executado não vai precisar mover um processo diferente, o pedido vai ser nos mesmos autos da ação de execução. E uma outra diferença dessa exceção de pré-executividade para o da exceção de pré-executividade com relação aos embargos, é que a exceção de pré-executividade vai poder discutir somente questões cujas em que as provas estejam pré-constituídas, tá? Nós não vamos discutir na exceção de pré-executividade o questões fáticas, tá? A existência ou não do título, na exceção essas questões, as questões discutidas poderão ser apenas objeções processuais, tá? Que não precisem de maior dilação probatória. Será uma petição simples e sem maiores maiores peculiaridades, tá? Não tem um prazo estipulado, mas, assim, o ideal é que se cumpra aquele prazo de 15 dias proposto pelo Código para apresentação dos embargos do devedor, ok? Pode ser também que o devedor se defenda por meio de uma ação impugnativa, declaratória ou desconstitutiva autônoma, tá? Não é a regra, mas é uma ação em que haverá discussão de questões relativas à existência ou inexistência do título ou da sua invalidade. Pode existir essa ação autônoma também como forma de oposição à execução. Para a propositura dessa ação impugnativa, declaratória ou desconstitutiva, há necessidade de que a causa de pedir já tenha tenha sido analisada em exceção de pré-executividade ou embargos. Então, de forma nenhuma, a única defesa, vamos dizer assim, do executado será a propositura dessa ação desconstitutiva autônoma. Primeiro, tem que ter havido a discussão em sede de embargos do devedor ou da própria exceção de pré-executividade. Ok? O artigo 792 do novo código, ele prevê hipóteses de fraude à execução. A fraude à execução, ela pode configurar um ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? E são várias as hipóteses previstas lá no artigo 792. Por exemplo, o devedor sabe que tem uma ação de execução pendente contra ele, vai lá e começa a se desfazer dos seus bens. É uma das modalidades de fraude à execução. Ok? Lá no artigo 794, o código nos fala um pouco sobre o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? O benefício de ordem é um direito, vamos dizer assim, que o fiador tem de ver executados e constritos primeiro os bens do devedor para depois a execução recair sobre os seus próprios bens. Então, ele pode, é matéria de defesa do fiador, alegar esse benefício de ordem. Tá? Que primeiro sejam executados os bens do devedor para somente então os atos de constrição recair sobre os bens do fiador. Tá? No artigo 805 do novo código, nós temos o princípio da menor onerosidade ao executado. Esse princípio já tinha, já era previsto pelo antigo código, né? Pelo código de 73. E no que consiste esse princípio da menor onerosidade? Se, por várias formas, a obrigação puder ser satisfeita, o juiz pode determinar que se a satisfaça da forma menos onerosa ao devedor. Por exemplo, o devedor tem dinheiro e o devedor tem bens para, tem um bem para arcar com a, com o débito dele no processo de execução. o dinheiro todos sabemos que é a ordem preferencial da penhora. Mas, se penhorar o dinheiro, o devedor pode ficar sem meios para sua própria subsistência. Por outro lado, se penhorar o imóvel, pode não ser, não lhe ser tão oneroso. Então, é preferível a penhora do imóvel num caso como esse. é o princípio da menor onerosidade ao executado. Tá? Nós falamos sobre o cumprimento de sentença, na parte do cumprimento de sentença, a respeito da averbação do, do protesto, né, do título executivo judicial. Isso é possível também no título executivo extrajudicial. tá? Pode ser que o autor pode requerer após o recebimento da execução pelo juízo, tá? Não antes, não, o título executivo já é constituído sempre, mas ele não pode ser protestado antes do recebimento da execução pelo juízo. Após o recebimento da execução, o credor pode levar o título a protesto. Ok? É importante também falarmos aqui sobre os bens impenhoráveis. São aqueles bens que de forma alguma poderão ser constritos num processo de execução. O artigo 833 do código nos informa quais são esses bens impenhoráveis. Vou citar alguns aqui para vocês, tá? Por exemplo, lá no artigo 833, no inciso segundo, diz que são impenhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência. Então, fogão, geladeira, computador, não podem ser penhorados porque eles guarnecem a residência. Salvo aqueles de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades diárias comuns correspondente a um padrão de vida médio, tá? Então, um jogo de sofá não é penhorável, mas um jogo de sofá muito caro, uma obra de arte, ele poderá ser penhorável, ok? Vestuários, pertences de uso pessoal, vencimentos, subsídios, salários, são empenhoráveis. São também empenhoráveis os livros, máquinas, ferramentas, quaisquer utensílios necessários ao exercício da profissão do executado não podem ser penhorados, ok? Seguro de vida não pode ser penhorado, quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não pode ser penhorada, tá? E, dentre outros, vários, ok? sobre a empenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e salários, nós temos uma pergunta do telespectador, vamos dar uma olhada? Na execução de título extrajudicial, é possível a penhora do salário? A penhora do salário, como acabei de informar, aqui no artigo 833, inciso 4, ela não é possível. no entanto, lá no parágrafo segundo do mesmo artigo, o código abre uma exceção, é possível a penhora do salário desde que o salário seja, exceda a 50 salários mínimos, então, tudo aquilo que for salário, mas que exceder 50 salários mínimos, poderá ser penhorado, é muito difícil, uma pessoa possuir um salário acima de 50 salários mínimos para penhorar, principalmente devedores que têm contratos bancários, dívidas de banco, é meio complicado, mas então o salário só poderá ser penhorado se o devedor oferir um salário maior que 50 salários mínimos, o que exceder 50 salários mínimos poderá ser penhorado, a mesma coisa é com relação a caderneta de poupança, tá, se passarem de 50 salários mínimos, poderão também ser, 50 não, 40 salários mínimos na caderneta de poupança, ela poderá ser penhorada, ok, mas o salário pode ser penhorado em outra hipótese, que é na execução de alimentos, tá, sempre que se tratar de execução de alimentos, o salário pode sim ser penhorado, é mais uma forma de se garantir o direito ao alimentado, né, a pessoa que necessita dos alimentos, tá, os frutos e rendimentos dos bens impenhoráveis também podem ser penhorados, isso está lá no artigo 834 do código de processo civil, tá, o, o devedor no, na ação de execução, ele tem uma opção quando intimado para pagamento, ele pode parcelar, pagar 30% do valor devido à vista e parcelar o restante em 6 vezes, tá, essa é uma faculdade do devedor, o credor não precisa concordar, tá, o devedor pode, citado para pagamento nos 3 dias, ele pode depositar 30% e informar que depositará o restante em 6 parcelas, tá, é uma faculdade do devedor. antes do novo código de processo civil, essa faculdade, ela, as pessoas tentavam utilizar-se dela nos, é, nos processos, no processo, na fase de convivência de sentença, né, já vi várias vezes o devedor bonitinho tentar falar, não, quero pagar em 30%, 30% e dividir o restante em 6 parcelas. O novo código de processo civil deixou bem claro que isso só é possível nos processos de execução, nos processos de cumprimento, nos processos de conhecimento, né, na fase de cumprimento de sentença, não será possível esse parcelamento, 30% mais 6 parcelas, ok? Na execução, há uma previsão de alienação de bem por iniciativa particular, que seria, no caso, a iniciativa do credor, tá, isso está previsto lá nos artigos 879 e 880 do código de processo civil. É, o meio de alienação pode também ser um leilão judicial, tá, não necessariamente será ou a iniciativa particular, a opção do legislador inclusive foi ter colocado em primeiro lugar o leilão, depois a iniciativa particular. essa alienação por iniciativa particular, ela só vai ser realizada após a realização da avaliação do imóvel, tá, e o juiz pode determinar a alienação particular de ofício, tá bom? É, e somente o exequente pode alienar é, por iniciativa particular. essas foram as breves considerações sobre o processo executivo. Como eu disse desde o começo, nós não estamos tentando aqui esgotar de forma nenhuma todos os institutos do processo civil. Nós temos várias outras formas de execução, execução, de execuções previstas pelo código de processo civil. Então, nós fizemos apenas uma pincelada na parte geral do processo executivo. O que nós vimos nessa aula? Nós tratamos em primeiro lugar do cumprimento de sentença e verificamos que ele é apenas mais uma fase do processo cognitivo. Nós falamos da necessidade de requerimento do exequente para início da fase de cumprimento de sentença, que ela não pode ser iniciada de ofício pelo juiz. Nós vimos que o prazo para impugnação ao cumprimento pelo executado é de 15 dias após transcorridos os 15 dias para pagamento, ou seja, é um prazo de 15 mais 15, um prazo sucessivo que independe de nova intimação. Sobre a execução, nós vimos que a dívida ela precisa ser líquida, certa e exigível, o título precisa ser líquido, certo e exigível para a propositura da ação de execução. Na ausência de algum desses requisitos não será possível a propositura da execução. Poderemos pensar numa ação monitória, numa ação de cobrança, mas não execução. vimos também que existe a possibilidade do protesto do título, tanto o extrajudicial como o judicial. O extrajudicial apenas após o recebimento da execução pelo juízo e o judicial lá naquele após o intimado, a intimação do credor, do devedor para pagamento e ele não fizer. Pode haver o protesto do título judicial nesse caso. Por fim, nós vimos algumas exceções à possibilidade de penhora de salário. Em regra, não pode haver a penhora. No entanto, vimos que se a pessoa oferir um salário acima de 50 salários mínimos, o que exceder esses 50 salários mínimos poderá ser penhorado. Da mesma forma, poderá haver penhora de salário no caso de execução de alimentos. Ok? Então, essas foram as breves considerações sobre o processo de execução e a fase de cumprimento de sentença do processo cognitivo. Na próxima aula, falaremos um pouquinho sobre as tutelas provisórias. Muito obrigada pela atenção. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Tchau.